Um detento morreu em troca de tiros com o GAT Após um cerco policial em Lagarto Teve perseguição, olho no olho, bronca na tela Foi depois de um trabalho investigativo que o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP de Lagarto Com apoio do BEPAT, que é o Batalhões da Polícia Militar de Ação Estática do Interior Chegaram ao suspeito, que estaria com uma arma de fogo e traficando no município de Lagarto Em um carro vermelho, ele tentava se deslocar de Lagarto para Itabaiana Quando os policiais armaram o cerco e ele reagiu Atirou contra as guarnições, foi ferido, levado para o hospital, não resistiu os ferimentos e veio a óbito A comandante do BEPAT traz outras informações sobre esta ação das polícias civil e militar no combate ao crime Essa operação é mais uma que nós deflagramos em conjunto com a nossa co-irmã, os colegas da Polícia Civil Especificamente do DHPP de Lagarto, onde tinham inicialmente uma questão de investigação Quando o Carcará Tático Avançado estava fazendo policiamento ostensivo tático na área E recebeu a solicitação dos nossos colegas para que pudesse dar apoio a uma determinada situação de suspeição Quando os policiais em conjunto foram para a rodovia, a estrada que liga Lagarto ao município de Itabaiana Conseguiram sim visualizar o nuvivácio vermelho, em atitude suspeita que anteriormente eles já tinham identificado Na hora, no caso da abordagem, da voz de parada, vamos dizer assim O indivíduo, infelizmente, sacou da sua arma e deflagou alguns tiros em direção às guarnições O que chama a atenção é que é um detento, estava num regime semi-aberto Ou seja, pelo dia colocada a disposição para trabalhar e à noite deveria retornar para o presídio Mas à noite ele praticava crimes, tráfico de drogas Justamente, com ele foram encontrados substâncias ilícitas, análoga à maconha e à crack Um revólver calibre .38 com a numeração suprimida Seis munições estavam com ele Infelizmente, ele foi alvejado Foi levado ainda com vida para o hospital de Lagarto Para ser realmente atendido e ele veio a óbito lá, no próprio hospital O homem que estamos falando é esse que aparece aí na imagem Tiago de Jesus, 35 anos A denúncia chegou para a polícia que havia um trafo de drogas no município de Lagarto E depois desse cerco policial, ele reagiu É, e todo mundo sabe que quando as polícias se juntam, integradas Então, quem vence realmente sempre é a força de segurança pública, o braço forte do Estado Então, os elementos que pensam, vamos dizer assim Que as polícias militares e as polícias civis, a nossa co-irmã Nós estamos, vamos dizer assim, resguardados na inércia, negativo Estamos sempre nas ruas fazendo patrulhamento tático Ou trabalho investigativo, como a nossa polícia civil, a nossa co-irmã Major Manuela, para finalizarmos Quer dizer que o batalhão agora sai do município de Barro dos Coqueiros E agora está em outro município, qual? Justamente, Marcos, com o advento da nova mudança da nomenclatura Nós mudamos a nossa lotação do município da Barro dos Coqueiros Que nos acolheu muito bem E nós estamos agora com sede do batalhão no município de Buquim E vamos estar também com quatro companhias que vão ser ativadas até o final do ano A primeira companhia já também no município de Buquim, já que é a sede do batalhão A segunda é Itabaianinha A terceira companhia no município de Poço Verde E a quarta companhia no município de Capela Major Manuela, comandante do BEPAT Batalhão de Polícias de Ações Táticas do Interior da Polícia Militar de Sergipe E quando o fato acontece, a notícia aparece Com a imagem de Rúdison Vicente, direto do plantão de polícia Repórter Marcos Couto Com a imagem de Rúdison Vicente, direto do plantão de polícia